Conhecida por sua voz poderosa, aparência deslumbrante e língua fiada, Cher governou o mundo da música como a indiscutível deusa do pop. Desceu início humilde na década de 60 como metade da dupla popular de folk rock, Sony e Cher, até sua carreira em constante evolução como artista solo. Ela abriu o caminho para Madonna, Beyoncé e Lady Gaga e inúmeras outras divas pop. Um ícone do empoderamento feminino, Cher continua a esculpir um nicho único do mercado musical, notorialmente dominado por homens em seus próprios termos. Por meio de talento, trabalho árduo e pura força de vontade. Eu voltei, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, continuando a fazer os vídeos para vocês. Tive um leve momento de férias, depois peguei Covid, então tirei um tempo para mim, mas estamos de volta. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o José, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, já se inscreva no canal, deixem seu like nesse vídeo que é muito importante para o meu trabalho. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo da Cher, sobre a Cher hoje. Estou muito feliz de estar falando sobre a Cher. E comentem aqui embaixo o que vocês querem ver nesse canal, nesse ano. Então, se vocês têm alguma dica, alguma coisa que vocês queiram que eu mostre e fale para vocês. Estou super aberto para pensar em novas possibilidades para esse canal. E é isso, gente. Bora para o vídeo de hoje. E eu estou muito feliz de estar de volta. Cher nasceu Sherilyn Charkeesian em 20 de maio de 1946, em Nelo Centro, Califórnia. A Cher foi criada pela sua mãe, chamada Georgia, no condado de San Fernando Valley, aos arredores de Los Angeles, junto da sua irmã. E a família, quando a Cher era criança, passou por muitas dificuldades financeiras. A Cher chegou até morar alguns meses num orfanato, onde a mãe dela deixou ela num orfanato para cuidar. Porque a mãe dela não tinha condições de cuidar da Cher. A mãe dela era uma aspirante atriz, gostaria de ser famosa. Ela tinha essa ambição de ser famosa nos Estados Unidos, a mãe da Cher. E nisso, a mãe da Cher sempre buscou fazer alguns bicos de trabalho. Ela já tinha trabalhado em vários lugares. E tentava essa ascensão, essa carreira como atriz. No entanto, Cher sabia desde muito jovem que o mundo das artes e do entretenimento falava com ela. E começou a atuar como parte de suas atividades extracurriculares. Os pais da Cher se chamavam Georgia e John. E os dois tiveram um breve relacionamento. E um relacionamento muito conturbado. Os dois nunca se davam certo. Era extremamente abusivo. O ambiente onde a Cher estava inserida naquele momento. De acordo com uma entrevista em 1978 à People. Georgia conheceu o caminhoneiro John quando era adolescente. Enquanto ela trabalhava em uma loja de Dunn's em Fresno, Califórnia. Logo, John conquistou a George, então, pelo seu charme. Ela até cita numa entrevista que o John era muito charmoso. E ela se apaixonou pelo George. Então, eles tiveram um leve romance naquele momento. E logo depois, eles se casaram em Nevada. Cher saberia pouco sobre seu pai. Até que Georgia se reconciliasse brevemente com o John. Quando ela tinha 11 anos. Então, pra vocês terem uma noção. Os dois tiveram esse relacionamento. A Cher nasceu. Eles se divorciaram. E 11 anos depois, a Georgia e o John voltam a se encontrar. A se reconciliar. Porém, o pai da Cher, o John, ele era muito abusivo. Ele tinha muitos problemas com abusos de drogas. E ele era viciado em jogo também. Porém, uma curiosidade é que o pai da Cher, ele tinha descendência armênia. E foi com o pai que a Cher desenvolveu esse amor pela cultura armênia. Pelas suas heranças de cultura e de vivência do pai dela. Então, o pai dela tinha origem armênia. E a Cher adotou esse amor pelo país e pela cultura armênia. Por conta do pai dela. A Cher não considerava o pai dela biológico como verdadeiramente pai. Porque eles não tinham muito contato. Ela tinha pouco contato de amor e de carinho com o pai biológico dela. Mas ela tinha um pai que ela considerava pai. Que era o terceiro marido da Georgia. Que também se chamava John. E era o pai biológico da meia-irmã da Cher, chamada Georgiane. A Georgia e o John, o terceiro marido da Georgia. Eles se casaram e tiveram um relacionamento durante cinco anos. Nesse meio tempo, a meia-irmã da Cher nasceu. E também foi um relacionamento abusivo. Os dois brigavam muito entre eles. Então, também não foi um relacionamento saudável pra família da Cher. E a Georgia e o John se divorciaram quando a Cher tinha nove anos. E provavelmente a Georgia se reconciliou com o John, pai da Cher, depois. Porque a Cher tinha 11 anos na época em que ela realmente teve mais contato com o pai biológico dela. Na sua adolescência, a Cher nunca se deu bem na escola. Ela não gostava do ambiente, do ensino médio, da escola. Ela sempre teve dificuldade nas matérias, nas notas. Depois ela foi diagnosticada com dislexia. Naquela época era super difícil. Era considerado tudo novo. Essas questões de dislexia, de saúde mental, de problemas psicológicos. E a Cher foi diagnosticada com dislexia. E foi nesse momento que ela descobriu o porquê que ela não gostava da escola. Porquê que ela ia mal na escola. Mas ela sempre teve um objetivo super grande desde adolescente. Que era se tornar uma estrela. Conforme relatado na biografia de 2001, Cher, If You Believe, por Mark Bego. Cher teve pouco interesse em acadêmicos. Eu odiava a escola porque não me encaixava nos espaços certos. Lembrou Cher. Eu estava sempre pensando em outra coisa. Eu estava pensando em quando eu fosse adulta e famosa. Onde eu gostaria de morar. Ou com quem eu sairia. Ou que tipo de vestido eu usaria. Eu não estava vivenciando o presente e na escola. Cher abandonou o ensino médio aos 16 anos. E se mudou pra Hollywood sozinha. Lá ela conheceu supostamente seu futuro companheiro. chamado Salvatore e Sonny Bono. Que eram protegidos do icônico produtor Phil Spector. Em um café. Cher, de fato, cantou em canções famosas de Spector. Como Be My Baby, das Ronettes. Embora a Sonny não estivesse inicialmente interessada em Cher romanticamente. Os dois desenvolveram um relacionamento romântico. E eventualmente se casaram em 27 de outubro de 1964. E foi nesse momento que a Cher começou a ascender na sua carreira de estrelado. Na sua carreira de música. Na sua carreira como apresentadora. Foi no momento em que ela se encontrou com o Sonny. E com ele eles começaram a participar de um programa chamado Sonny & Cher. Sob o selo ático, a dupla alcançou o topo das paradas monumentais em 1965 com I Got You Baby. Sonny & Cher tinha uma personalidade contracultural. Com estilos boêmios distintos. E continuaram a lançar singles populares. Como visto com Baby Don't Go. O socialmente consciente The Beat Goes On. Little Man and What Now My Love. Cher também assinou o contrato com Imperial como artista solo. E foi nesse momento como artista solo que a Cher lançou uma de suas principais músicas. Que atingiram o topo das paradas norte-americanas. Chamada Bang Bang My Baby Shot Me Down. No entanto, no final da década de 60. A dupla de Sonny & Cher enfrentaram grandes dificuldades. Eles não estavam mais conseguindo o estrelado que eles conseguiram na metade da década. Eles estavam passando por problemas financeiros. Eles também estavam com problemas fiscais em relação à sonegação fiscal. Então, Sonny & Cher tiveram alguns problemas no final da década de 60. Mas Sonny & Cher nunca pararam. Eles sempre tentaram buscar coisas novas para conseguir voltar ao estrelato. Foi nesse momento que eles lançaram um ato cabaré. Então, eles tinham uma apresentação. Eles faziam apresentações, os dois. Foi nesse momento que eles foram contratados pela CBS. E ali eles tiveram um programa de TV. Chamado The Sonny & Cher Comedy Hour. Indicado ao Emmy que durou até 1974. O programa também revitalizou a carreira musical de Sonny & Cher. E mais 10 sucessos no top 10 vieram na forma de All I Ever Need Is You. E All Cowboy Works Is Never Done. Então, mesmo nesse momento difícil em questões financeiras. O sucesso que estava sendo apagado. Eles conseguiram se reinventar. E começar um novo programa de TV na CBS. E eles ficaram de 1971 a 1974 com esse programa. Mas as tensões entre os dois começaram a acontecer nesse momento. Até a Cher chegou a falar que o Sonny era uma pessoa muito controladora em questões de negócios. Ele controlava basicamente tudo em relação à dupla. E também controlava um pouco a Cher. O casal se divorciou no ano seguinte. Cher teve seu próprio programa de TV. Alto intitulado Indicado ao Emmy. Que durou de 75 a 1976. E o casal, eles sempre tiveram uma questão em que os dois podiam pegar outras pessoas. Terem relacionamento com as outras pessoas. Mas a quantidade de relacionamentos que o Sonny tinha em relação ao que a Cher tinha era totalmente diferente. Ela até citou em uma entrevista que ele não se contentava se tivesse cinco. Se tivesse uma a mais. Ele nunca estava contente com isso. Sempre estava buscando novas pessoas para se relacionar. O divórcio foi finalizado em 1975. E Cher, que se contentou em permitir que o Sonny cuidasse do fim dos negócios e suas carreiras. Foi embora praticamente sem um tostão e devendo milhões ao ex-marido. E isso se dá principalmente porque o Sonny era muito controlador em questões dos negócios. Então, basicamente, ele tirou tudo que a Cher tinha. Tirou tudo que eles conquistaram junto. Ficou para ele. E a Cher basicamente ficou sem nada. Até numa entrevista que o Sonny deu, ele falou que sem ele a Cher nunca iria fazer sucesso. E que ela não seria nada sem ele após o divórcio. Inclusive, a Cher conseguiu mostrar para ele que não. Que não era verdade. Logo após o divórcio, como eu falei para vocês. A Cher teve o seu próprio show num programa de TV chamado apenas Cher. E o Sonny também tentou fazer isso com o programa dele. E o programa da Cher foi um enorme sucesso. De visualizações. As pessoas amavam a Cher e amavam o programa dela. Enquanto o Sonny tentou a mesma coisa, mas foi um enorme fracasso. Para o álbum de 1971, Gypsies, Tramps & Thieves, originalmente chamado Cher. Ela teve o primeiro hit solo número 1 de sua carreira com a faixa título. Outro hit, top 10, The Way of Love, encontrou Cher cantando para uma amante que a deixou por um homem. E ela alcançou o topo das paradas mais uma vez com a faixa título do álbum Half Bridge de 1974. Porém, mesmo que a Cher cativasse o seu público, tivesse um público fiel em relação ao programa que ficou de 1975 a 1976. E depois, com esses sucessos dos primeiros álbuns da Cher. A sua conta e a sua questão financeira era muito difícil. Ela não tinha alguém que cuidasse disso para ela. Como eu falei para vocês, o Sonny pegou praticamente tudo o que eles construíram juntos. E os novos álbuns da Cher naquela época não fizeram o sucesso que era esperado. Seu álbum de 1975, Star, ficou na posição 153 na Billboard 200. Seu álbum seguinte, I'd Rather Believe in You, de 1976, foi ainda pior. Um fracasso comercial sombrio. O registro falhou nas paradas. O próximo esforço pós Sonny Cher Cherish de 1977 também falhou nas paradas. Então, para vocês entenderem, depois do divórcio da Cher, ela conseguiu cativar o público com o seu programa de TV que durou dois anos praticamente. mas os seus álbuns que ela lançava de 1975 a 1977 foi um enorme fracasso, as pessoas não compraram a ideia, não compraram as músicas da Cher, a Cher começou a perceber que ela tava perdendo o sucesso que ela tinha atingido com a dupla Sony e Cher. Inclusive nessa época a Cher estava tendo um relacionamento com o roqueiro sulista dos Estados Unidos chamado Greg e eles fizeram uma parceria em 1977, os dois cantaram juntos e também foi um enorme fracasso, ambas as pessoas que acompanhavam a carreira dos dois não curtiram a música, tanto os fãs da Cher quanto os fãs desse cantor de rock não acompanharam a música, então a música foi um enorme fracasso e nisso a Warner cancelou o seu contrato com a Cher no final da década de 70. Mas Cher nunca ficou parada e nunca desistiu da sua vida e do seu momento de construir a carreira dela, Cher sempre foi uma pessoa muito forte. Em 1979, no finzinho da década de 70, Cher lança seu álbum chamado Take Me Home, inclusive tem uma das maiores músicas da Cher que também se chama Take Me Home e foi um enorme sucesso comercial. Cher alcançou o top 10 pop no final da década com o número disco carregado de cordas Take Me Home do álbum de 1979 com o mesmo nome no selo Casa Blanca. Foi com essa faixa que ela voltou às paradas norte-americanas, inclusive podemos falar que nesse momento era o início da era disco e ela estava começando a reformular a carreira dela para que ela entrasse no mercado da era disco junto de Dona Summer, onde Dona Summer era uma das grandes cantoras da época. Seu próximo álbum, Prisoner, foi também lançado no final de 1979. Esse álbum tem uma história que é muito importante porque a Cher sempre se considerou uma rockstar. Ela nunca quis cantar músicas dançantes como músicas disco. Ela sempre quis focar no rock. Então, ela acreditava que esse álbum, Prisoner, devia ter mais músicas de rock, e menos músicas dançantes. E a gravadora quis que o álbum tivesse mais músicas dançantes para entrar nessa era do disco. Cher insistiu bastante para que o material tivesse menos músicas dançantes e mais músicas de rock. A história parecia estar se repetindo, já que o álbum Prisoner não conseguiu mapear nas paradas norte-americanas da música. Vou contar a história um pouquinho para vocês entre a Cher e o Greg, o cantor de rock sulista dos Estados Unidos. Eles tiveram um relacionamento entre o divórcio da Cher e com o Sonny. Eles se casaram, tiveram pouquíssimo contato de relacionamento. Logo depois, a Cher pediu a anulação do casamento, mas a Cher e o Greg tiveram um filho chamado Elijah. E o Greg sofria muito com abusos de droga e álcool, então era muito difícil o relacionamento entre a Cher e o Greg. Mas, com o nascimento do filho, eles permaneceram juntos até 1978. Em 1980, Cher começou um relacionamento com o guitarrista Led Dudek. Eles formaram uma banda chamada Black Rose, e isso se dá muito pela vontade da Cher se tornar uma rockstar. Ela sempre quis cantar rock, e ela almejava isso, como eu falei para vocês. Então, ela lançou esse grupo chamado Black Rose. Como o autor Mark Bego relata em sua biografia de Cher, o single da banda, o lançamento auto-intitulado, foi um disco de rock and roll direto e áspero, completo com letras mordazes e guitarras gritantes. Embora a Cher tivesse finalmente encontrado uma banda onde ela estaria cantando músicas de rock, foi difícil. As pessoas também não compraram a ideia da Cher cantar numa banda de rock, justamente porque a banda não tinha o nome dela. A Cher era uma pessoa conhecida, e a banda se chamava Black Rose. Então, por aí as pessoas já não compraram a ideia. O lançamento das músicas também não foi um sucesso comercial esperado. Em 1982, ela sai da banda Black Rose por não ter dado certo. Então, acaba o relacionamento da banda com a Cher. Com a sua carreira da gravadora indo muito ruim, caindo em queda livre, a Cher se concentrou em atuar. Ela também gostava muito de atuar e vivenciar novas experiências nos campos das artes. Então, a Cher se aventurou no mundo do cinema. Em 1983, Cher foi escalada para um papel coadjuvante ao lado de Mary Streep e Kurt Russell em Silkwood. O filme, baseado na história de vida da delatória de energia atômica Karen Silkwood, obteve retornos de bilheteria respeitáveis e elogios da crítica para Cher, que ganhou um globo de ouro e uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. Ela seguiu seu sucesso Silkwood com papéis dramáticos aclamados pela crítica nos filmes Mask and Suspect. No entanto, seu maior sucesso cinematográfico viria com a comédia romântica de 1987, Monstruck, pela qual Cher levou o Oscar de melhor atriz. No final da década, Cher retornou com sucesso à música com o hit de 1989 e If I Could Turn Back Time. Então, para vocês entenderem, a Cher parou de lançar a música e começou a atuar como atriz. Ela teve um enorme sucesso, ela se deu super bem na carreira, ela conseguiu muito apoio, muito sucesso, muito espaço. Inclusive, ela ganhou um Oscar por conta disso e lançou no final desse momento estrondoso de volta ao sucesso dos Estados Unidos, aos burburinhos, onde todo mundo falava da Cher. Ela lança sua música, If I Could Turn Back Time. É uma ótima música, inclusive assistam no YouTube. O videoclipe de If I Could Turn Back Time particularmente causou um reboliço com a cantora aparecendo em uma jaqueta de couro e meias transparentes, fazendo uma serenata para uma multidão de marinheiros em êxtase em um porta-aviões militar. A roupa foi considerada tão controversa que a MTV só transmitiu o vídeo durante a noite. No entanto, nesse momento, então, a Cher estava desfrutando dessa volta na mídia, desse sucesso estrondoso com os filmes, com a música. Todo mundo está falando sobre a Cher, mas, infelizmente, a Cher recebeu um outro baque na vida dela nesse momento. Conforme relatado pela Venet Fair, Cher descobriu que havia contraído a mononucleose infecciosa durante as filmagens de As Bruxas de Westwick, de 1987, embora ela não sentisse o peso total de doença até algum tempo depois. Inclusive, até ela cita numa entrevista que foi muito difícil esse momento para ela. Ela ficou dois anos praticamente afastada dos holofotes, tanto de filmes quanto de música. Ela sofria bastante com essa doença, até ela entender o que tinha que... o tratamento e etc. Ela disse que até perdeu muitas oportunidades como atriz em filmes, onde ela era convidada para participar dos filmes, mas ela tinha que recusar, porque ela estava passando pelas dificuldades da doença. Ao longo dos anos, Cher não apenas empurrou a sensibilidade com sua música, mas também com seus trajes extravagantes e incomuns e apetrechos quase inexistentes. Ela tem trabalhado rotineiramente ao longo das décadas com o designer Bob Mack, que criou uma série de roupas para estrela, que são teatrais e descaradamente divertidas. Inclusive, ela se tornou um grande ícone da moda. A Cher, em 1986, no Oscar, usou um vestido super extravagante, diferente para a época, um vestido preto. E em 1989, ela também usa um vestido um pouco menos extravagante, mas mesmo assim, a Cher nunca deixou de... ser extravagante em relação à moda, de experimentar coisas novas. Ela e o designer dela, o Bob, eles sempre trabalharam juntos para que a Cher causasse esse alvoroço em relação ao que ela ia usar, o que ela usou. Ela sempre usou coisas diferentes, muitas perucas, muitas roupas extravagantes. E ela se tornou um ícone fashion por causa disso. Ela continuou a trabalhar na tela de vez em quando, como visto no drama-comédia Marmaids, de 1990, com a estrelada por Winona Ryder, e o filme da HBO If This Walls, Cool Talk, de 1996. E a histórica comédia-drama Tea with Mussolini, ficou estrelado por Judy Denk, Meg Smith e Lily Tollin. Mais tarde, ela estrelou como a pop star Christina Aguilera, em Burlesque, de 2010. Embora o filme não tenha se saído bem comercialmente. Na década de 90, Cher começou a lançar algumas músicas, mas foi em 1998, com o álbum Believe, que a Cher realmente estourou, e voltou ao sucesso em termos musicais. A Cher, então, lança esse álbum Believe, inclusive tem uma música chamada Believe, que é um enorme sucesso, uma das maiores músicas da Cher. O álbum de 1998 colocou a cantora firmemente no território dance eletrônica, com a faixa título Up Tempo, se tornando um grande sucesso global e vendendo milhões de cópias. Believe também inspirou uma tendência duradoura de produtores musicais que confiam em vocoders, e ganhou um Grammy de melhor gravação de dança, com o hino de empoderamento Strong Enough, reinando nas parávulas de dança também. Em 2002, Cher lançou seu álbum Living Proof. Esse álbum tem bastante músicas conhecidas, que fizeram sucesso. Tem uma música que ela fez para uma homenagem ao 11 de setembro de 2001, para as pessoas que foram mortas no fatídico acidente, e a Cher lança essa música em homenagem a essas pessoas, e essa música tá nesse álbum. E outras músicas também fizeram sucesso com o álbum Living Proof. Cher fez uma grande turnê nessa época, de mais de 300 shows, de 2002 a 2005, com esse álbum. Então, ela fez essa turnê gigantesca, nesse momento em que ela lançou esse álbum Living Proof. Em 2003, a NBC exibiu uma apresentação da Cher, e foi um enorme sucesso. A Cher ganhou três M's, por isso. Cher ganhou melhor variedade de música ou comédia especial, excelente trabalho de câmera, vídeo para minissérie, filme ou especial, e figurinos excepcionais para um programa de variedades ou música. Em 2006, Cher leilou móveis, pinturas e objetos decorativos de sua casa em Malibu, Califórnia, bem como vários itens pessoais, incluindo recordações, joias e figurinos. E o leilão foi para a fundação Cher Charitable. A Cher sempre foi filantropa, sempre ajudou nas causas sociais, inclusive ela era uma grande manifestante contra o Donald Trump, nas eleições dos Estados Unidos, e sempre lutou por vozes femininas. Ela fez até campanha para o movimento feminista nos Estados Unidos. Cher sempre foi muito íntegra com as coisas que ela fala, sempre apoiou a comunidade LGBT também. Em 2008, dois anos depois, a Cher faz seu momento glorioso de fazer apresentações em Las Vegas, no Caesar Palace, como Britney Spears fez uns anos depois. Ela fez mais de 190 apresentações e ficou fazendo essa residência em Las Vegas até 2011. Cher lançou seu primeiro álbum em 12 anos, em setembro de 2013, como ela explicou a Reuters, Closer to the Truth. É meu melhor esforço de todos os tempos, então estou feliz com isso. Ela teve mais sucesso nas paradas de dança com os singles do álbum Women's World, Take a Little Like a Man, and Walk Alone. Cher voltou a excursionar em março de 2014 para promover Closer, mas teve que cancelar as datas devido a uma infecção renal. Em 8 de fevereiro de 2017, a Cher volta para Las Vegas para fazer novas apresentações em outro cassino, relembrando seus sucessos, seus figurinos. O designer Bob estava perto da Cher nesse momento, para que os dois revivessem esses momentos gloriosos que a Cher teve durante os anos de carreira dela. Então, ela volta para Las Vegas para fazer algumas apresentações. Em maio de 2017, a Lenda do Pop recebeu o Billboard Icon Award, uma premiação da Billboard para lendas da cultura pop, da música. E ela fez uma apresentação dos dois sucessos dela, Believe and I Could Turn Back Time. E ela até cita sobre a longevidade da carreira dela, que naquela época fazia 53 anos que ela tinha uma carreira musical. E ela disse que sempre sonhava em ser uma estrela desde os 4 anos de idade. Em 2018, a Cher volta para o cinema norte-americano, fazendo um papel na sequência de Mamma Mia, chamado Mamma Mia, Here We Go Again. E eu amo esse filme, pra mim é o maior filme da vida, Mamma Mia, Mamma Mia 2. É tudo pra mim. Basicamente, é um musical do ABBA, da Broadway, que foi colocado no cinema norte-americano. Inclusive, a Cher faz algumas apresentações do filme e ela gravou algumas músicas do ABBA. Uma delas é Dancing Queen e tem essas músicas no Spotify, no YouTube da Cher. Então, vocês podem acompanhar. É tudo de bom. Falando um pouquinho da vida pessoal da Cher, eu já falei demais, tá acabando. Quando casada duas vezes, a Cher tem dois filhos. Um é o Chaz Bono, que é um homem trans. E o segundo filho é o Elijah. O primeiro filho, o Chaz, é do relacionamento que ela teve com o Sony. E o Elijah é do relacionamento que ela teve com o Greg. Um dos nomes que mais justificam o título de ícone pop no sentido mais puro da expressão. Afinal, um dos significados do termo ícone remonta a algo ou alguém que se distingue e simboliza uma época, cultura, área do conhecimento, imagem ou ídolo. Portanto, a própria Cher em pessoa. Conhecida pela voz grave, figurinos extravagantes e aparência jovial, ela criou pra si uma personalidade artística forte e ousada. Servindo constantemente de referência para a cultura pop. E é assim que eu encerro esse vídeo. Eu tô muito feliz de estar de volta. Vamos ter vídeos toda semana. Penso se eu vou fazer mais vídeos durante a semana, mas eu aviso vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa seu like. Se inscrevam no canal, que é muito importante pra mim, pro meu trabalho. Vamos fazer crescer esse canal. Tô muito feliz de estar de volta. Comenta aqui embaixo se vocês acharam do vídeo sobre a Cher. Eu amo a Cher. Eu acho ela tudo um ícone da cultura pop. E é isso, gente. Eu estou muito feliz de estar de volta. Até semana que vem. Uma ótima quarta-feira, uma ótima semana. E até a nossa próxima quarta efêmera. E até a nossa próxima.